A cor que eu fico mais bonita é a cor que eu quiser. Não. Não foi aqui nem na China. Porque existe um teste físico, técnico, científico que mostra pra você exatamente quais são as dimensões da tua beleza e aquelas cores vão ficar melhor. Porém, se você quer usar aquela cor e gosta daquela cor, você tem que entender que você não está buscando harmonia estética. Você está querendo impor a sua vontade ou tem um objetivo com aquilo ali. Lide com isso também. E aí entramos... A maturidade, a responsabilidade. Em tudo isso. Em uma questão de escolha. Ninguém tem que ir nada. Exatamente. Então se a pessoa quer usar roxo beliscão, que não é da cartela dela, o problema é dela. Pode usar. Está todo mundo liberado. Mas aí nós entramos num outro ponto. Mas aí eu penso da responsabilidade sobre isso. Então, é o que nós estamos... Como nós estamos nos relacionando com as pessoas. Lembra da aula da Sim? Exato. Que ela fala assim a... Como é que ela chama? A Paula? A professora Paula, né? Ela fala assim... Quando, por exemplo, eu tenho um estilo hippie. E aí eu fui convidada para um casamento. Porque eu sou hippie, eu moro na praia. E eu fui convidada para um casamento na cidade de uma pessoa conservadora. Ótimo. Que é minha amiga. Mas aí, como eu tenho que me respeitar, porque eu sou eu e eu uso o que eu quiser, eu vou no casamento dela vestida de hippie, com as costas de fora, com decote. Ou seja, eu estou agredindo as outras pessoas. Óbvio. Ah, mas eu tenho que me respeitar. Então, se respeitar, não é violentar o outro. Exatamente. Você pode muito bem ir no seu estilo hippie, dentro da normalidade daquela outra pessoa. Daquele evento, né? Isso. Porque senão você está agredindo o outro. Você não precisa colocar uma roupa formal. Não precisa colocar um... Sei lá. Uma roupa totalmente... Sim, as pessoas conseguem criar na imagem aí o... Isso. Você não precisa se agredir, mas também não precisa agredir o outro, porque aí é relacionamento. Você pode pegar no tecido que você gosta, mas na forma que realmente condica com o ambiente, né? O que eu falo? Que a imagem... Eu falo assim, gente, nosso gosto pessoal, a maioria das vezes na vida, pouco importa. Não é? Porque a gente vive em sociedade. A gente tem responsabilidades, né? A gente tem o nosso bem-estar e tem o bem-estar do outro. E isso também é a nossa responsabilidade. Mas eu falo que o estilo, né? Ele tem que envolver três áreas. E tem que articular, né? Entre essas três áreas. E você não deixa de ser você quando você faz isso. Você é mais você. Porque você consegue sair de si pra olhar pro outro e pra deixar... Bem, porque é o casamento do outro. Não é você. Minha filha, qual é o problema? É sair um pouquinho do teu umbigo pra alegrar e satisfazer o outro que você ama, que você respeita, que você quer ver feliz naquele dia. Tudo bem, fiquei brava, mas agora vamos lá. Calma, respira, viu? Ela se emociona igual eu, amor. É. Então, mas assim, o estilo, ele tem que articular. Ele tem que ter intenção. Eu falo que tudo é intenção. Qual é a tua intenção? Mas ele tem que ser social, pessoal e contextual. Perfeito. Peraí que eu vou anotar. Vamos lá. Pessoal. A gente tem que sempre levar em consideração essas três coisas. Pessoal, social e contextual. Então, pessoal é a minha forma, o meu gosto. Então, eu tenho que saber o que eu gosto, eu tenho que saber o que fica melhor em mim. Eu tenho que ter esse domínio próprio. Eu tenho que ter. Pra poder olhar pro social e pensar qual é o meu ambiente, com quem que eu convivo. Poxa, se eu moro na praia e convivo com pessoas da praia, não vai adiantar. Eu tô com vestido de gala todos os dias. Então, pra eu ter entendimento de qual é a minha posição e o meu papel social e o impacto dela. Pra eu analisar o contexto. Eu posso ser hippie, eu posso ter ele como meu estilo, eu posso viver essa realidade. Mas o contexto agora é o casamento da sua melhor amiga. Então, sai do centro do universo do seu umbigo. Articula essas três coisas de forma inteligente. Cumpra o seu papel e volte pra casa e vista a roupa que você quer. É só isso que eu penso. Exatamente. E é tão simples. Tá vendo? Não, e é simples. É simples. Mas essa é uma forma de demonstrar, inclusive, respeito pelos outros. Exatamente. Porque eu sempre falo assim, tem muito essa coisa do amor próprio, né? Eu falo, gente, não é amor próprio, é amor ao próximo. Porque se quem consome a minha imagem, se quem convive comigo é a pessoa impactada pelo que eu estou fazendo, pelo que eu estou vestindo, por amor ao próximo, eu posso sim me adaptar, eu posso sim flexibilizar em algumas coisas. Porque se eu sei quem eu sou, fica muito fácil eu não vestir a camiseta que não me serve, mas também fica muito fácil eu dar um ajuste necessário pra caber naquele ambiente e fazer dele harmônico. Aliás, isso aí... Pode falar. Mas as pessoas que precisam fazer isso aí é uma auto-afirmação, justamente, porque está perdida. Óbvio. É a mesma coisa que chegar atrasado, né? Tem uma dinâmica. Por mais que seja comportamental, cara, por que você está chegando atrasado sempre? Você precisa ser visto? As pessoas precisam notar que você não estava? Alguém precisa ligar te chamando? Sim. A mesma coisa é a tua vestimenta, isso também está falando sobre você. É que aí a frase que você falou, né? Se a pessoa tem autoconhecimento, ela consegue ver tudo isso. Exato. Mas se a pessoa é uma alienada que só enxerga ela mesma no mundo e as dores dela, aí não tem jeito. Porque a pessoa, além de tudo isso, ainda vai se fazer de vítima. Isso. Ainda vai falar, porque ninguém me aceita do jeito que eu sou. Ninguém deixa eu ser o que eu quero ser. Está toda hora alguém... Não, Miriam, calma. Todo mundo está implicando comigo, sendo que ela que está agredindo as outras pessoas o tempo todo.